Olá, meus peixinhos lindos, hermosos, hermosíssimos do meu coração, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cintia Bernardes e você está no canal Império do Tarot. Vamos para a sua leitura do mês de junho de 2021, vamos ver as mensagens, os conselhos e as energias que se apresentam aí para você, que é peixe, sol, lua ou ascendente. Então esse mês eu estou usando os decks Maybelline Normand e o oráculo Blessed Be, que tem no final da leitura três bênçãos das deusas aí para vocês para o mês de junho. O Baralho Cigana esse mês é em homenagem a Santa Saracali, do dia 23 ao dia 25 a gente comemora o dia de Santa Saracali, então estamos aqui ainda nessa egrégora cigana, essa egrégora maravilhosa de luz, de alegria, abundância, amor, muito amor para vocês. E eu espero trazer lindas notícias, ok, peixinhos? Se inscreve aqui no meu canal, se você ainda não é inscrito, corre lá e se inscreve, já ativa o sininho para você receber a notificação aí de todos os meus vídeos. Deixe seu like, compartilhe, comente. Também se inscreve lá no meu novo canal, Trips da Bruxa, Trips da Bruxa. Muito conteúdo lá, muitos ensinamentos para vocês, muita coisa mágica, tudo que faz parte da vida de uma bruxa urbana, ok, peixes? Vamos lá, qual a energia para peixes? Querida espiritualidade, peço que os meus oráculos tragam agora a mensagem, tudo aquilo que o signo de peixes precisa saber, entender, se preparar, aprender, ouvir. Que venha para eles a mensagem do universo, muita gratidão. Muita gratidão sempre. Então vamos lá, peixes, começando aí com a sua energia, nós temos a carta do envelope. Então o envelope fala de notícias, conversas, contatos, mensagens, propostas. Estamos com o Mercúrio Retrógrado até o dia 21 de junho. Se você ainda não assistiu o vídeo, vou deixar aqui no e-cardzinho para você, assista, é super importante, tá? Então tome muito cuidado com as conversas, tome muito cuidado com aquilo que você põe nas redes sociais, tá? Mercúrio Retrógrado é o momento de reaprendermos a aprender, reaprendermos às vezes a conversar, né? A forma como nós nos movemos aí pela vida. Mas eu vejo muita comunicação e notícias que chegam para vocês, tá? Seu desafio. Cupido. Gente, Mercúrio Retrógrado, uma das coisas que Mercúrio Retrógrado pode trazer, porque ele está em gêmeos e a Vênus também está em gêmeos, né? Então assim, situações de amores do passado podem voltar, tá? Eu vejo que para muitas pessoas isso aqui vai ser assim meio, né? Uau, como assim? Não tome nenhuma decisão, tá? Até dia 21. Nem de terminar relacionamento, nem de iniciar relacionamento. Converse, 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 converse. E quando o Mercúrio voltar ao seu movimento direto, aí sim, né? Você pode aí decidir o que você vai fazer. Eu vejo também, Peixes, que alguma coisa aqui de desafio pode ser em você, talvez, ser mais romântico, né? Incrível, porque Peixes já é romântico. Mas eu vou contar para vocês. O meu namorado é do signo de Peixes, mas a lua dele é virgem, então ele é extremamente virginiano. Eu falo para ele que eu arrumei um Peixes fake. E uma das coisas que eu falo, eu quero que você seja mais romântico, né? Então pode ser alguma coisa aqui também em relação a isso. Outro desafio aqui para vocês, está pegando muito assim. Muitas pessoas estão chorando leite derramado, relações desgostosas aí com o amor, com algum tipo de relacionamento. Então você está muito apegado, focando muito aquilo que está ruim ou aquilo que já acabou, né? Então existe a necessidade de você finalizar aí esse ciclo de uma vez por todas e, ó, tocar o barco adiante, né? O carro anda, a fila anda, ok? A espiritualidade com a carta da árvore vem aqui trazendo cura. Então é um mês de bastante cura espiritual para vocês, cura física, colheitas, tá? Inclusive aqui, aquelas pessoas que estão aí com muitos contatinhos, né? Pode ser um mês onde você seja chamado na chincha aí para poder escolher alguém. Ao invés de ficar pulando de galho em galho, né? Que peixe da safadinha, o que eu sei. Vamos escolher. É o momento de amadurecer, né? Às vezes é melhor a gente ter um pássaro na mão do que dois voando. Sai dessa síndrome aí da branca de neve, sabe qual é? Porque eu vou ter um se eu posso ter sete. Então, assim, tá na hora, né, peixes? Os primeiros dez dias vem trazendo grandes aberturas. Abertura de dinheiro, abertura de trabalho, abertura na vida, decisões importantes, tá? E também eu vejo o universo recompensando. O pessoal que trabalha com imóveis os dez primeiros dias, eu vejo aqui que vai ter venda, tá? Vai ter venda, vai ser uma coisa bem legal e você vai falar, ai, fui recompensado por esse trabalho, por esse esforço. Acho bem legal. Meio do mês, tome cuidado com traições, tá? Pessoas bajuladoras e traições. Seja esperto, use a sua intuição, tá? Final do mês, o amorzinho dá um up. Exatamente depois do dia vinte, o amor dá um up. Os que estão em busca de um relacionamento. Junho é o mês dos namorados, então vai ser o mês, gente. A gente vai ter grupo de mesa radiônica quântica coletiva curando a sua alma gêmea. E eu vou trabalhar com o arquétipo da deusa Junho, que é a deusa da fidelidade, a deusa do casamento, a deusa das boas uniões, tá? Vamos ter dois grupos, um pra quem está sozinho e um para casais, pra trabalhar a energia do casal. Curando a sua alma gêmea. Vai ser no dia doze de junho. E as inscrições são até o dia dez de junho, pelo WhatsApp de agendamento, que tá aqui na descrição do vídeo, tá? Vai ser bom pra vocês, ok? E vocês finalizam o mês de junho com amor legal, tá? Satisfeitos, não apenas de amor, mas satisfeitos aí com a sua vida no geral, ó. A coisa vai andar. Suas metas, seus projetos, você vai sentir que vai evoluir. O amor vai evoluir, o trabalho vai evoluir. Está favorecendo aqui decisões tomadas a dois dentro de um relacionamento. Tipo, vamos resolver as pendengas, vamos continuar junto. I love you, te amo, te quero, me gusta. Sim, vamos. Resolvido, vamos tocar a vida aí com muito amor e muita paixão. Quem está sozinho, o amor abre pra vocês e vejo aqui novos relacionamentos, tá? Com pessoas especiais, viu? Boas notícias vão chegar pra vocês. Vocês vão ter boas notícias no mês de junho. Família, temos a carta da torre. Então, a carta da torre fala de força, estrutura, proteção, cura. Existem situações familiares que serão resolvidas, serão curadas, tá? Muito bom. Amorzinho, pra quem está solteiro, a carta do espelho. Aqui fala de ilusões sendo quebradas, crenças, paradigmas sendo quebradas. E assim, você que estava numa onda de azar. Você é assim, porra, parece que de cinco anos pra cá, minha vida não anda, não flui. Sabe, o trem tá indo aí, do nada quebra. Vai ser resolvido aí essa situação, tá? Mas você tem que fazer a sua parte, né? Você também tem que fazer a sua parte. Uau! Amorzinho, pra quem está em um relacionamento, ó. A carta do leão fala das coisas boas. A carta do leão fala de conquistas, palavras gostosas, né? O fogo. Vamos brindar o amor, gente. O amor vai surpreender vocês aí em junho. Tenho absoluta certeza. Quem está em um relacionamento, é o mês que vai resolver tudo. Vai resolver sua vida. Até questões de dinheiro, eu vejo mais prosperidade pros casais. Mas, muito mais amor mesmo, tá? Você vai ver que valeu a pena. Saúde, carta do homem. Então, para os homens, aqui pede o seguinte. Vamos dar uma olhadinha na próstata, ok? Para as mulheres, né? Algum problema de hormônio. Vamos aí olhar algum probleminha de hormônio. Se você sente que você está com a libido meio baixa e aquela coisa, tudo aquela tranqueira, pode ser hormonal. Então, vamos olhar. Também aqui, assuntos do coração. Coração melhora. Até pessoas que têm probleminhas de coração, vai sentir aí o coração melhor e pode ter até uma cura espiritual, tá? Dinheiro, temos a carta da lua. Que bom, porque a lua no baralho cigano, ela fala de honras, né? De você receber, de você ser honrado, tá? E eu vejo aqui também uma nova etapa financeira que começa aí pra você. Você consegue resolver assuntos do passado, pendências. E até essa onda de azar também que estava na vida financeira de cinco anos pra cá, você vai começar a ver as coisas fluindo e deslanchando, tá? Amizades e vida social. Temos aqui a carta das flores, tá? Então, eu vejo aqui muitos prazeres, boas amizades, felicidades, surpresas legais. Inclusive, você pode aqui conhecer uma pessoa do seu círculo de amizades ou... Um amigo pode se transformar em amor. Mira, mira isso. Uau, que belo. Trabalho, temos a carta da aliança, peixes. Trabalho tá assim, lacrador pra vocês. Tá muito mira que rica. Então, a aliança é a força criadora, são as surpresas divinas, né? É o poder de começar, de recomeçar, de cocriar sociedades, parcerias, trabalhos. Principalmente para os homens. Os piscianos vão se sobressair muito esse mês de junho. É coisa assim que o seu coração vai, sabe, explodir de alegria. E eu fico muito feliz por vocês. Então, eu vejo vocês, assim, apaixonados pelos projetos. Ó a carta de corte, ó. Essa carta fala de celebrar a vida, né? De celebrar os prazeres, de estar feliz. A sua alma fica feliz, peixes. A sua alma vai ficar feliz. Anota isso. Ok? Vamos ver as bênçãos das deusas para peixes. Bênção das deusas para peixes. Quais as três bênçãos para o signo de peixes? Coisa linda, adoro. Opa, virou uma. Uma bênção para o seu dia. Então, isso aqui fala que as deusas, elas vão abençoar o seu dia. Vão abençoar o seu dia a dia. Você vai sentir uma melhoria, tá? Você vai ver quantas possibilidades existem para você. Então, você vai ter alegria de acordar, né? Tem muitas pessoas que acordam e falam, ai, outro dia, mais um dia, né? Senão, você vai ter alegria de acordar, alegria de trabalhar, alegria de amar, A alegria de viver. A segunda bênção é a bênção da resolução. Veio aqui para vocês a chave, né? Trazendo resolução de problemas, tá? Então, uma bênção para trazer as respostas, para resolver problemas insolúveis, né? Problemas que você não estava vendo solução. Vai chegar a bênção aí da resolução, tá? E a última bênção é a bênção do consolo. Então, você que teve perdas, você que estava triste, depressivo, com o coração doendo, estava em luto, a deusa vai te consolar. Então, você vai sentir aí o acolhimento, o consolo, a paz, né? No seu coração. E assim, você vai sentir que há um futuro, né? Que existe futuro, que o futuro será melhor, que as coisas serão melhores. Certo, peixes? Mais uma bênção para vocês são quatro, não sei porquê. Bênção para a sua família. Ó, tá precisando, né? Então, as deusas vão abençoar também, ricamente, toda a sua família. Toda a sua casa. Certo, meus peixinhos? É isso. Amo vocês. Não esqueçam de se inscreverem aqui no canal. Corre lá e escreve também no Trips da Bruxa, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.